3 3 4 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 Não, 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 não. O que é isso? Oh. Vakar. Vé, vé. Jovem. Vé, vá. Jovem. Sorry. Ok. Ok. O que você está fazendo? O que é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?